Senhor nosso Deus, fortaleza e proteção do vosso povo, que fizestes do azeite o sinal do vigor, dignai-vos abençoar este azeite. Concedei a fortaleza aos catecúmenos, que serão com ele ungidos, a fim de que, recebendo a sabedoria e a força do alto, compreendam melhor o Evangelho de vosso Filho, defrontem com grandeza de ânimo os trabalhos da vida cristã e, tornados dignos da adoção de filhos, se alegrem com a graça de renascer e viver na vossa Igreja Santa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Amém.